Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Motorhome RS Brasil. Hoje vamos mostrar para vocês este motorhome, uma van mais compacta, um valor mais acessível aí para vocês também. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você chegou agora aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe aquele like, isso é muito importante para o nosso canal, tá bom? E também deixe um comentário, compartilhe o vídeo aí, isso ajuda muita gente, tá bom? Esse aí é o veículo, é uma Boxer, tá? Ano 2008, documentação, já tudo certinho para motorhome, para quatro passageiros. Meteu os pneus bons também, mecânica em ótimo estado, direção hidráulica, ar-condicionado e a montagem deste motorhome é novinha em folha, como vocês podem ver, muito bonita. Olha só a cozinha, fogão, cooktop, duas bocas, torneira, pia, iluminação toda em LED, realmente uma montagem muito linda deste motorhome. A iluminação também faz toda a diferença. Então, tudo novinho dentro deste motorhome, ele também está equipado com placa solar de 350 watts, tem controlador, duas baterias estacionárias de 150 amperes, tá bom? Frigo bar é de 12 volts, olha só no detalhe para você, a cozinha já logo na entrada do motorhome, dá para ver também depois o banheiro, banheiro, muito bonitos móveis, muito bem feitos deste veículo. É um veículo mais compacto, né? É uma Boxer 2008 com 191 mil quilômetros rodados, tá bom? O piso é laminado, tem aquecedor de água a gás, tem também bomba de água, reservatório de água potável 170 litros, reservatório de água servida 75 litros e também tem painel de nível de água, montagem muito bem feita, zeradinha. Olha só no detalhe para você, realmente a montagem ficou bem bacana, o pessoal conseguiu usar todos os espaços possíveis para fazer essa casa sobre rodas. O veículo então está vendendo, o proprietário está vendendo, já já vou passar para vocês o valor que ele está pedindo, o veículo se encontra em Bluminal, Santa Catarina. O bom é que você dirige este veículo com a sua CNH-B, um motorhome a diesel, tá? É uma van mais compacta, mas com a casa dentro muito bem feita, é uma casinha zero quilômetro, toda novinha em folha, como vocês podem observar nessas imagens. Logo na entrada, então tem a cozinha, tem essa mesa que ela fica suspensa e depois você pode guardar ela, ela é bem prática de usar, a pessoa usa bastante nos motorhomes e bem na frente da entrada tem a dinete e também é um espaço bem bacana, tem a mesa também para você poder fazer suas refeições e também trabalhar nesse espaço. E lá ao fundo temos a cama de casal que também, vamos mostrar melhor nos detalhes para vocês, uma cama com armários aéreos, uma cama bem confortável também. Um veículo mais compacto, mas com essa montagem muito bem feita, é uma montagem bem novinha e completa, né? Tem placa solar, cozinha completa, banheiro, quarto, tem reservatórios de água também, e você tem bastante autonomia então de água, uma cozinha completa e também energia com a placa solar. Olha só no detalhe, o corredor, ficou um corredor até bem bacana, né? Pelo tamanho do veículo e a iluminação toda em LED, a dinete nessa parte da direita e acima também. O pessoal deixou armários aéreos para poder guardar as coisas aí com tranquilidade. Bem na porta de entrada, então à esquerda a gente viu que tem a cozinha, à direita o pessoal colocou nesse espacinho que sobrou o micro-ondas, se você usa bastante o micro-ondas, esse motorhome já está equipado com este aparelho. Deixaram uma passagem entre meio aos bancos da cabine para a casa, que também é interessante. Vou deixar então o contato do proprietário aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tá? Se você gostou do veículo e quiser falar com ele, vou deixar aqui embaixo na descrição o contato do proprietário para vocês poderem entrar em contato, se quiser negociar este veículo. O pessoal fez toda uma iluminação bem bacana no chão também. O pessoal colocou aquelas fitas de LED, tudo 12V, acaba gastando pouca energia. A placa solar com certeza dá conta, né? De gerar energia para você poder usar nessa casa. A de net agora você tem uma visão melhor, bem bonita mesmo. Ficou bacana, tanto os móveis, o acabamento dos estofamentos também, ficou tudo 100%, tudo muito bem feito. Lembrando a vocês que a gente não tem vínculo com os proprietários, a gente só traz os anúncios aqui, a gente não ganha nada com isso. A única coisa que a gente pede para vocês é que vocês se inscrevam, deixem o like, o comentário. Isso é muito importante para a gente. E o valor, então, já vai aparecer na tela aí para você, R$ 179 mil. Essa é a pedida, então, para este motorhome. Muito bonito, né? Um motorhome compacto, mas muito bem feito, completo. Tem esse touro também pelo lado de fora, cobrindo toda a lateral deste veículo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam, deixem um comentário se você gostou do veículo e também do valor, se está dentro da pedida, tá bom? Um grande abraço aí para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.